Música Música A empresa Júnior de Economia e Administração calculou o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região para o mês de agosto que apresentou alta de 0,70% em relação ao mês anterior Estamos aqui com o Pedro, membro da IGEA que vai estar nos contando um pouco mais o que motivou esse aumento Pedro, eu queria que você falasse o que influenciou esse aumento da cesta básica para o último mês de agosto Apesar de uma leve queda na categoria alimentos as categorias higiene e limpeza doméstica aumentaram bastante causando esse aumento geral E quais são os produtos em destaque para o preço médio da cesta básica do mês de agosto? É a batata, o feijão e a cebola As três causadas por aumento de oferta ou condições climáticas o que fez abaixar o preço que estava bem alto nos últimos meses Agora, vamos conversar com alguns consumidores para saber a opinião deles sobre o preço médio da cesta básica referente ao último mês Você notou alguma queda nos preços dos produtos esse último mês? Eu estou procurando comprar aquilo que estão achando mais barato No caso, a batata baixou bem Estou levando três sacos Três sacos de batata Então a senhora aproveita Caiu o preço do produto a senhora já vem e leva de monte? Já estou fazendo assim porque está coisa muito cara, né? Então a dona de casa hoje perde um tempo maior mas tem que procurar o mais barato Sim Infelizmente, mas não vejo queda nas coisas não É uma coisa ou outra que faz com que a gente faça a opção de comer o mais barato Olha, aqui no Delta eu notei uma baixa Tá? Por isso que eu vim comprar aqui Agora nos outros lugares eu estou percebendo que há aumento Então você faz essa rotação de supermercados para analisar qual está mais barato e está fazendo sua compra? Exatamente Faço uma pesquisa para o salário dar Senão não compensa daí É, rapaz, acho que pouquinha coisa, viu? Algumas coisas estão na promoção aí Mas não está mudando muito ainda não Precisa melhorar bastante, né? Este foi mais um Painel Econômico Mês que vem estamos de volta trazendo o índice médio da cesta básica de Piracicaba e região Até lá! Música 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 Música